Sexta-feira Sexta-feira De madrugada travado Cheguei em casa às sete horas Acordei com uma ressaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi bolo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi bolo doido, sexta-feira tem de novo Aô, tá doido? Vão festar! Na sexta-feira o bar virou uma micareta mulherada Foi solteira e os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa tomar todas pra galera E fiz amor até amanhecer Toquei direto, fui à praia com as gatinhas na ganda E aí minha galera volta é pra ferver Segunda de madrugada, travado, cheguei em casa Às sete horas, acordei com uma ressaca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi Bolo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi Bolo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi Bolo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi bolo doido, sexta-feira tem de novo Foi bolo doido, sexta-feira tem de novo